diante de Deus, eis que conceberás a luz e darás a luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim, Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum, o anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso o menino que vai nascer será chamado filho de Deus, também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice, este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível, Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo retirou-se, palavra da salvação, glória a vós Senhor, vamos aplaudir a palavra de Deus, com muita alegria, com muita força, pode ser quem é essa que avança, antes de você sentar, vamos cantar Nossa Senhora, você está querendo sentar né, já vi tudo, fique em pé, com alegria, vamos cantar Nossa Senhora, hoje é um dia muito especial, vamos cantar com alegria, a Mãe de Deus e Nossa quem é essa que avança como aurora, temível como exército em ordem de batalha, 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 temível como Caminho aos filhos seus Braços erguidos, minha alma glorifica o Senhor Ah, minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta, cante o cântico de Maria com fé Meu espírito exulta Em Deus meu Salvador Uma vez mais, minha alma glorifica o Senhor O refrão Minha alma glorifica o Senhor Minha alma glorifica o Senhor Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta, cante a Nossa Senhora Meu espírito exulta Em Deus meu Salvador Em Deus meu Salvador Em Deus meu Salvador Em Deus meu Salvador Ave Maria E olha, o Padre vai contar um pouquinho da história dessa festa Como ela nasceu nessa memória, no caso, para nós Vou falar um pouquinho do significado do que a gente celebra hoje Mas eu já quero começar afirmando para você Que existem muitos milagres Que acontecem, que aconteceram E que aconteceram através da fidelidade na oração do terço Na oração do Rosário Se der tempo, eu quero contar minha própria experiência com o Rosário O quanto essa oração aparentemente simples É importante, é importante e é poderosa diante de Deus Nós vamos ver que Nossa Senhora falou isso para São Domingos Eu quero começar É uma oração poderosíssima Que exige o que? Simplicidade Fidelidade Sabe? Humildade Porque às vezes a pessoa se considera tão douta Tão inteligente Que ela fala Eu ficar repetindo a Ave Maria Eu não Ou eu marco uma audiência direto com Deus Ou eu não vou A pessoa é assim Nenhum rapaz que fazia caminho vocacional comigo Na época que eu ia ser seminarista Ele falou assim Eu não quero ser padre não Eu já quero ser bispo de uma vez Aí o examinador lá olhou e falou Hum, esse não tem perfil não Olha, já entra no seminário querendo ser bispo Não entendeu que a vocação é um serviço Mas ou seja, às vezes a gente se acha tão importante Quem sou eu? Aliás, eu sou muito grande para ficar repetindo Ave Maria Ei, calma, seja humilde É nesse caminho da santa monotonia Que dizia São José Maria Escrivá Da humildade, do abrir mão de si mesmo Rezando o rosário Que a gente encontra muitas bênçãos E muitas graças da parte de Deus Veja bem O padre quer trazer algumas coisas bem importantes O Papa Ben 16 em 2008 No discurso 3 de maio disse o seguinte Quando se reza o rosário Revivem-se os momentos mais importantes E significativos da história da salvação Com ele percorremos todas as etapas Da missão de Jesus Olha só que lindo São João Paulo II dizendo Na Rosarium Virgines Maria Uma encíclica fantástica No número 10 Olha o que São João Paulo II diz O rosário ajuda-nos a viver os mistérios de Jesus Entrando neles pela mão de Maria Ela é a criatura que melhor conhece Cristo Pois foi no seu ventre Que ele se formou Recebendo também dela Uma semelhança humana Que evoca uma intimidade espiritual Certamente maior ainda E ainda São João Paulo II Nessa mesma encíclica Rosarium Virgines Maria No número 2 ele diz o seguinte A família que reza o rosário unida Permanece unida Olha o que São João Paulo II está dizendo Contemplando a Jesus Cada um dos membros da família Recupera também Contemplando ali no texto Em cada texto os mistérios Cada membro da família Recupera também a capacidade De voltar a olhar Olhar nos olhos De cada membro da família Para comunicar Se solidarizar Perdoar reciprocamente Reciprocamente E começar de novo Com um pacto de amor Renovado Pelo Espírito de Deus Olha só que coisa linda gente Não tenha dúvida Tem muitas portas na sua vida Que vão se abrir Quando você começar A rezar o rosário todo dia E talvez existam portas Que estão fechadas Porque você ainda não tem Intimidade com Nossa Senhora Como disse São João Paulo II Ter intimidade com Nossa Senhora É ter intimidade com Jesus É um caminho É uma corda Tem uma piada antiga Uma metáfora Que dizia assim Que Jesus falou para São Pedro Na porta do céu Você sabe que São Pedro É o porteiro lá do céu Usa até o uniforme e tudo Diz que Jesus falou para Pedro Olha Pedro Está passando um povo aqui Para o céu Que eu vou dizer para você Eles são meio duvidosos Cachaceiro Cara lá que fez mal Um monte de gente Seja mais rigoroso aí Pedro disse Mas Senhor Eu estou sendo tão firme A chave está aqui no meu bolso Eu não deixo nenhum minuto Aí Pedro Levou aquela bronca de Jesus Imagina Saiu para tomar o café É da tarde Ele três da tarde Ele rezou o terço da misericórdia E foi dar uma volta no céu De repente lá no fundo do céu Ele viu um monte de gente subindo Por outro lugar Pedro falou Ah Tem um Estão infiltrado aqui Por isso que eu levei aquele fumo De Jesus Estão entrando por outro lugar Hora que ele foi lá Ele viu Um grande rosário Cheio de Das contas do rosário As bolinhas E as pessoas subindo pelas bolinhas Subindo pelas bolinhas Subindo pelas bolinhas E entrando no céu Aí Pedro chegou em Jesus Falou Jesus A sua mãe de novo Porque quando ela apareceu Falando do rosário Ela disse Que através dessa oração Pecadores De coração Empedernido Duro Pessoas que são contra a religião Seriam convertidas Então através da oração do rosário Essa história é muito bonita Se você for parar para pensar A porta estava fechada Ou seja A justiça Aquela pessoa não merecia ir para o céu Mas através da devoção A Nossa Senhora Aquela pessoa foi Como no alto da compadecida Aquele cordel do Ariano Suassuna Que muitos de nós Que somos um pouquinho mais antigos Na vida já assistimos Ou lemos Nossa Senhora estava lá Como advogada Mostrando para Jesus Um outro ângulo da questão Pedindo clemência Misericórdia Então nós perdemos Quando nós não rezamos o rosário E quando você reza o rosário Padre eu rezo Mas na minha casa Outros não rezam O bom era que todo mundo rezasse Mas você rezando Filho Filha Você já está abrindo brecha Para que a bênção de Deus Entre na sua casa Você já percebeu que às vezes Nós somos muito encanados Com essa expressão Fulano está dando brecha Para o diabo Na minha família É Fulano dá brecha para o diabo O diabo entra Só que se dá brecha para Deus Deus entra E o estrago é muito maior No inferno no caso A ação de Deus É mais poderosa Então você que reza o rosário Você está dando brecha Entenda a palavra Para que a luz de Deus Entre na sua casa Atinge a sua família Mude coisas que você Não pode mudar E sabe Essa festa de hoje Ela nasceu Num contexto Num contexto bélico Num contexto de guerra Eu vou falar isso já Porque primeiramente Nossa Senhora Foi invocada A festa foi dita Foi estabelecida Pelo Papa Pio V Lá no século XIII Desculpa No século XV Com o título Era Nossa Senhora Da Vitória Das Vitórias E depois Ele foi desenvolvendo Claro Sacratíssimo Rosário E etc Até chegar na definição Mas nós todos Vivemos uma guerra Vivemos um combate Sim ou não? Que nem o Rubens bem falou A gente reza pelo fim da guerra Mas não é gente Uma coisa Como eu posso dizer assim Obsoleta Rezar pela paz Padre eu sei que não vai acontecer Mas a sua oração Talvez ela não acabou a guerra Mas ela fez com que uma guerra Acabasse na sua casa Na casa do outro Ela fez com que alguém Deixasse de ser morto Lá na guerra Tem coisas Que a gente vai saber Só quando a gente estiver no céu Você vai saber Os frutos da sua oração Quando você chegar Diante de Jesus Que Ele dizer para você Sabe aquele dia Que você rezou De joelhos Lá na igreja Então O teu filho Era para ter morrido Num acidente Ele não morreu Por causa da sua oração Sabe aquele dia Que você Deixou de fazer alguma coisa Para fazer um jejum Para rezar Para acordar de madrugada Para fazer a quaresma De São Miguel Naquele dia Uma tragédia ia acontecer Na sua cidade Não aconteceu Por causa da sua oração Os anjos foram enviados Por causa da sua oração Nós vamos nos surpreender E também O contrário É verdadeiro O dia que nós passarmos Desse mundo Nós vamos ouvir de Deus Olha Muita bênção Não aconteceu na sua família Porque você foi preguiçoso E não rezou Porque você Omitiu A sua oração Porque cada oração Que você deixa de fazer Hoje É um pedaço Do seu futuro Abençoado Que deixa de acontecer Amanhã A oração De hoje Constrói a bênção De amanhã Constrói a graça De Deus Na sua vida Na semana que vem No ano que vem Então veja bem Falando da instituição Do Rosário Da Ave Maria Do Terço Como nós conhecemos Primeiro lugar Lá no comecinho Da igreja No século III Os monges Chamados Anacoretas Eles já tinham O hábito De pegar pedrinhas E ficar contando Assim as orações Vocais que eles faziam Então já tinha Esse hábito Contudo Ao longo do tempo Foi se rezando Aquilo que era chamado De saltério angélico Porque o que nós repetimos Na primeira parte Da Ave Maria Aquilo que está No Evangelho E quem disse Aquilo no Evangelho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Quem disse isso O anjo Gabriel Então era chamado De saltério angélico Era a repetição Da oração dos anjos Mas saudando Nossa Senhora E depois Claro Com São Domingos E outros Que contribuíram Para a construção Da segunda parte Nós repetimos O que o anjo Falou Desculpa Exaltando Reconhecendo A glória de Deus A graça de Deus A escolha de Deus Em Nossa Senhora E depois nós Como igreja Filhos Respondemos Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Eu preciso Que ela rogue por mim Você também Agora E sobretudo Na hora Da nossa morte Amém Eu tenho certeza Que uma pessoa Que reza o rosário Todo dia Quando essa pessoa Morrer A primeira pessoa Que ela vai encontrar É Nossa Senhora De braços abertos Dizendo Meu filho Eu estava te esperando Minha filha Eu estava te esperando Porque imagina A pessoa que reza o rosário Todo dia Quantas vezes ela não fala Agora é na hora Da minha morte Mãe Esteja comigo Reze por mim Olha que poderoso E a recíproca Também pode acontecer Se você só fica Contemplando Que é ruim O dia que você morrer Quem vai estar te esperando Não precisa nem dizer o nome Use a sua criatividade Então a oração do rosário É muito poderosa E você sabe que São Domingos O fundador dos dominicanos Ele era um grande pregador Um homem de uma grande capacidade Ele viveu sobretudo Ali na França Numa época muito difícil As vezes a gente olha Para a nossa época E fala assim Nossa pá Está muito difícil Ser cristão hoje Meu filho Estude história Da igreja Que você vai ver Que está difícil Mas existiram épocas Imensamente piores Surgiu uma heresia No sul da França Dos albigenses Ou cátaros Que eram chamados puros Era uma heresia Que pegou Sabe uma coisa errada Que não é bíblica Mas que pega Tinham bispos Que defendiam Nobres Quem não acreditava Em alguns lugares Era até caçado E São Domingos Era um homem muito piedoso Porque essa doutrina Ensinava que Jesus Não era Deus Ensinava que ter filho Era ruim Ensinava que era só O que é espiritual O que é bom Mas loucuras Que vem do maniqueísmo Que é uma antiga doutrina Do leste europeu Do oriente Na verdade Mas começou na Pérsia Santo Agostinho Foi dessa doutrina Antes de encontrar Jesus E começou a pegar A pegar E São Domingos Ficou em crise Falou Meu Deus As pessoas estão se perdendo As almas estão se perdendo Olha que lindo no santo O santo sofre A dor de Deus O santo não é egoísta Ele não pensa só em si Ele sofre A dor do coração de Deus Que vê as almas se perdendo Os filhos se perdendo As filhas indo para o inferno E São Domingos Como um homem de Deus Ele estava em uma cidade No sul da França O bicho pegou mesmo Foi no sul da França Com essa heresia E ele foi para uma floresta Diz a tradição Ficou três dias e três noites Em oração e penitência Você que acha que está rezando muito Aí, cara de pau Eu que acho que estou rezando muito Vamos olhar para esses santos Que a gente fica com vergonha Ai, eu rezo o rosário todo dia Quanto tempo dura? Uma hora e quarenta Então o cara ficou três dias e três noites Sem comer Rezando Pedindo a Nossa Senhora Pedindo a Jesus Senhor, me ajuda a salvar essas pessoas Eu não quero que elas vão para o inferno Olha só como o santo age E Nossa Senhora apareceu para ele Olha só o que foi Ele estava sofrendo Nossa Senhora apareceu E lhe disse Sabes, meu querido Domingos De que arma a Santíssima Trindade Se serviu para reformar o mundo? Nossa Senhora falou para ele E ele respondeu Ó, minha Senhora A Senhora sabe melhor que eu Porque depois do vosso Filho Jesus A Senhora foi o principal instrumento de Deus Para a nossa salvação Ele falou Eu sou doido de responder? Ela está perguntando Mas só ela sabe a resposta Então ela respondeu Sabe, filho A peça principal Foi a saudação angélica Fundamento do Novo Testamento Se queres, portanto, ganhar esses corações Endurecidos para Deus Reza o meu rosário Que era chamado de Saltério dos Anjos Inicialmente Ou seja, ela apareceu e disse Reza o meu rosário E São Domingos Que era um homem muito culto Muito bom Pregador Eloquente Diz a tradição A ordem dominicana É chamada a ordem dos pregadores Ele tinha tudo isso Ele falava bem Tinha uma voz boa Chegava com conteúdo Sabe aquela pessoa Que tem a voz de radialista Mas não tocava ninguém Então Nossa Senhora disse para ele Não é a sua eloquência Não é a sua inteligência Não é o seu conteúdo Não, não Tem algo mais forte que isso Que está por trás Da eficácia de um sacerdote Da eficácia de um evangelizador Não é só o curso que ele fez Não é uma especialização em comunicação Em linguagem corporal Em PNL Qualquer coisa dessas Não é isso Nossa Senhora deu a arma para ele E ele começou a rezar o rosário todos os dias Gente, milhares de pessoas foram convertidas Deixaram essa heresia Voltaram para a fé católica Sabe E ele foi perseguido Tentaram até matar São Domingos na época Mas ele recebeu a arma E ele começou a ensinar Começou a ensinar Porque veja bem Gente Tem tempos nos quais A nossa fé tem que ser guerreira Tem que ter uma disposição Para enfrentar a batalha Tem cristão que não entendeu O que é ser cristão Parece um saco de batata Uma pamonha Estão destruindo a família Estão destruindo os valores Estão colocando na cabeça da sua criança Ideologia contrária à Bíblia E você Tudo é paz Está tudo bem Não está tudo bem Você não percebeu que a sua família Está indo para o ralo Quando você vai se levantar e lutar Quando você vai assumir A sua autoridade espiritual De pai e de mãe E colocar os pingos no i Na sua casa Ah, você sabe como é Esse jovem Não, não Coloca limite, meu irmão Aqui é uma casa cristã Aqui você não vai fazer esse bacanal Você não vai trazer cinco mulheres Para dormir aqui todo mês Aqui não Ou você coloca limite Ou você vai virar um bacanal Na sua casa Você é um saco de batata Ou é um católico de verdade Mas tem muita gente Que é assim Não, é batalha São Domingos viveu Num tempo de batalha E mais Olha só Quando aconteceu Veja bem, gente Isso aqui é muito importante Em 1571 Aconteceu a famosa Batalha Naval de Lepanto Que é ali perto de Corinto Na Grécia Eu fico admirado Que tem muita gente Sobretudo youtuber Alguns professores Aí marcados por ideologia Nem todos Tem professores maravilhosos Mas tem muitos Marcados por ideologias Aí nas faculdades Que fica falando Coisa da igreja Que não sabe Que não tem contexto histórico Você vê que Aquilo que a gente chama De anacronismo Não tem sentido O que a pessoa está falando Olha 1571 O império turco-otomano Tinha tomado Já um tempo atrás Constantinopla Que era a capital Do império cristão Do ocidente Onde hoje É Istambul Na Turquia E eles tinham tomado O norte da África Inteiro Que era cristão E passou a ser muçulmano Então qual que era O próximo passo Do imperador Turco-otomano Dominar a Europa inteira Destituir a cultura ocidental O cristianismo E instituir o islamismo Em tudo Então os cristãos ali Para de romantizar Às vezes a gente fica olhando Com romantismo Gente, eles estavam lutando Para eles Para a sobrevivência Pela sobrevivência Da fé Pela sobrevivência Da cultura ocidental Senão tudo que você Entende como ocidente Não existiria O cristianismo Teria morrido Então não é uma coisa Brigaram Lutaram Tudo é paz A gente no Brasil A gente não sabe Que é uma guerra A gente nunca viveu isso Porque não precisou Mas vai perguntar Para alguém Que lutou Para como povos Que conquistaram A sua terra Com sangue Não estou falando Que a guerra está certa Mas existem situações Nas quais Na história Aconteceu Que foi o fato histórico Não tinha o que fazer E os cristãos Viram que os turcos Os islâmicos Com todo respeito Mas eu estou contando O fato histórico Só você ler e estudar Que você vai ver Que eu não estou inventando Quando os cristãos Viram que eles estavam Entrando pela Grécia Porque a Grécia É o país ocidental Mais perto da Turquia Na Europa A Turquia está Um pedaço na Europa E um pedaço grande na Ásia Istambul é a única capital Dividida por dois continentes Metade de Istambul É a Europa E metade é a Ásia O Papa Urbano V Que era um líder religioso Todos junto com os reis Da época falaram Gente Nós vamos ter que combater Porque senão Tudo que a gente existe Que existe vai morrer E esse povo Não acha que Ah, eles vão dominar Mas tem que deixar Liberdade de expressão Eles chegavam Estupravam as mulheres Matavam os homens Faziam das crianças Escravos sexuais É só você ler Essa é a história Fica com essa Ultrasensibilidade moderna Tudo é amor Tudo é paz Gente, não é Existe uma dimensão Da nossa fé Que ou você assume a guerra Ou você vai morrer Ou vão entrar dentro Da sua casa Destruir a sua família E você vai estar Boiando Então o Papa Urbano O Papa Urbano V Só conferir o nome dele Urbano V Mas que às vezes Eu me confundo Justamente O Papa Urbano V Convocou Pio V Desculpa Convocou o exército E consagrou o exército A Nossa Senhora E pediu para que Todos os católicos Todos, 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 todos Rezassem o rosário Sem parar Porque veja bem Na história Aconteceu já O sul da Itália Foi islâmico Por muito tempo A Espanha inteira Foi islâmica Por muito tempo Portugal O sul de Portugal E depois os cristãos Conseguiram expulsar E estabelecer ali O cristianismo Então teve uma rainha espanhola Que era muito cruel A história fala Que ela perseguia Gente, ela estava lutando Para resgatar A identidade do povo dela Que tinha sido massacrado A identidade católica Que tinha sido perdida E por isso que eu fico louco Quando fica com esses discursos Você vê que a pessoa Nunca leu um livro na vida Quando eu vejo um youtuber Falando Primeiro comentário Que livro você leu? Qual autor? Porque o youtube A internet deu voz Para muita gente Mas deu voz para muito Sem noção Para não falar o que eu pensei Não é porque você tem Um youtube Que você pode falar O que você quiser Vai estudar Eu tenho a base De tudo que eu estou falando aqui Se você quiser Me procura ali Que eu te dou Todos os livros Que eu estou usando As fontes históricas Não estou falando balela Porque eu respeito Você que está me ouvindo Sabe? Então o papa convocou Junto com os reis E foram combater Lá na Grécia Ele estava na Itália E naquela época A chapa fervia E hoje a chapa ainda ferve Estão querendo destruir A sua casa E você não percebeu A sua família Quantos casamentos destruídos Hoje a arma Que eles usam Não é a flecha O arco Como usavam naquela época Os canhões Mais simples Não sofisticados Mas já tinha Alguma espécie de pólvora Não pólvora Como a gente compreende hoje Mas enfim Isso não é questão Eles usavam armas Hoje eles estão usando a música Gente Me cita Nos últimos dez anos Uma das músicas Que teve mais sucesso no Brasil Entre as cinco Que teve mais sucesso Que não falava de adultério De sexo De briga De traição Me cita uma Se você me citar Nos últimos dez anos Há cinco top Há uma Que foi a mais top Do ano passado Eu não tenho coragem Nem de falar Aqui a letra Porque eu fico com vergonha Por causa das crianças E está lá você Só Dançando E a música Só fala de traição Você me traiu Enche a cara Não sei o que E seu marido Está ouvindo isso Minha filha O que vai acontecer O dia que a senhorita Ficar com Recalchutada Com os pneuzinhos Aqui do lado E a vizinha Só Sempre vai ter Uma mais bonita Sempre vai ter Uma que oferece Que mostra mais o corpo Que chama a atenção Mas é isso Você está Passando lindo A sua criancinha Lá na sua casa É aquela música Aquele funk Que só fala De uma relação sexual Parecendo de um cavalo E uma égua Não é nem humana O jeito que eles descrevem E a sua menininha De cinco anos Lá com o shortinho Assim dançando Depois chega na adolescência Dá problema E vem trazer aqui Para o padre resolver Depois você quer Que a igreja resolva O problema que você causou Entenda que você está Numa guerra E educa seus filhos De maneira cristã Educa os seus filhos Para a fé Educa os seus filhos Para entender O que é o sexo Segundo o plano de Deus Educa os seus filhos Mãe de menino Para respeitar as mulheres Sua filha Para se respeitar Para não ficar se oferecendo Como carne de açougue Para todo mundo Nós estamos numa guerra Então o papa convocou E todos os cristãos Começaram a rezar Quem liderou o exército Foi João de Áustria 7 de outubro de 1571 E todos os cristãos O papa lançou uma bula Papal Rezando, rezando, rezando Porque eles sabiam Porque eles sabiam Que o negócio Ia ficar ruim E acabou Tudo que você conhece Acabaria o Brasil Do jeito que a gente conhece Porque Portugal Não ia vir Acabaria tudo Tudo, tudo E olha Eu digo para você Não tem nada ruim Que não possa piorar Você pode falar Ai, teve dificuldade Meu amigo Leia um pouquinho Se atualiza Que você vai entender O que eu estou falando E graças a Deus E pela intercessão De Nossa Senhora Eles venceram essa batalha No porto de Corinto Que era uma batalha naval Inicialmente Eles não deixaram Nem os turcos Entrarem no continente E foi uma batalha assim Que não era fácil Sabe, gente Não foi uma coisa fácil Foi uma coisa bem complicada Era difícil deles vencerem E ali o papa viu o sinal Falou, opa Nossa Senhora das vitórias Nossa Senhora das batalhas Se levantou E lutou por nós Lutou ao nosso favor Ai, padre Mas sangue e guerra Gente Mais uma vez eu digo Vamos parar de romantizar Romantizar as coisas Porque é romantizando assim Que muitos países Estão perdendo a fé Estão perdendo a identidade Lá na Europa, por exemplo Não tem mais filho É tanta liberdade de expressão Aí vem outras pessoas De outros países Que tem dez filhos Que assumem a sua religião Que constroem suas igrejas Suas mesquitas E está dominando Acabou Cultura cristã Em muitos países da Europa Acabou Mas essa mentalidade burra De uma liberdade de expressão Que é só para o outro O outro vem Muda meu país E ele pode E eu não Vai lá no país dele Fazer isso Usar uma cruz naquele país Para você ver Vai eu com o padre Com roupa de padre no país Para ver se eu não viro Não acerto uma bomba Um alvo de dois metros Ninguém erra É o que eu estou falando Sabe Agora que o padre falou tudo isso Toda essa introdução Você entendeu a festa Depois foi celebrando-se A festa de Nossa Senhora do Rosário Rezando a ela Em muitos lugares E o Papa Bonifácio Instituiu Não lembro qual dos Bonifácios Foi o oitavo Instituiu como no calendário universal A festa de Nossa Senhora do Rosário Mas eu digo para você Você também tem combates na sua vida Você também tem combates no seu casamento Você também tem combates na sua família Você também tem combates na sua vocação E eu digo para você O pior cego É o que não quer ver Tem gente que me perdoa A família está indo para o ralo O casamento está estragado E a pessoa Ai não padre Ele é assim mesmo Minha filha Acorda Meu filho Acorda Ah eu acho Ele está Fica até tarde no escritório Será que é no escritório Que ele está mesmo Vai atrás do que é seu Investiga Meu marido Onde você está Eu quero saber Por que tem que ter senha no celular De um homem fiel De um homem de Deus Porque se o seu marido Fica escondendo o celular de você Minha filha Está errado E vice-versa Aí a minha individualidade Mas o que você tem para esconder do seu marido Me diga O que você tem para esconder da sua esposa O que tem lá que ela não pode ver Se você a ama, respeita E jurou ser fiel a ela até o fim Vai entrando as coisas na nossa família No casamento Então você precisa se levantar e lutar Lutar pela família Lutar pela casa Deixar de ser mole Deixar de ser banana E assumir essa arma que é o rosário Assumir a arma que é o terço Que é a intercessão Padre, mas a situação da minha família Já está difícil Meu filho está na droga Meu marido está no adultério Então luta espiritualmente Às vezes não tem o que fazer Mas luta Não desiste Você sabe que o rosário É poderoso, gente Eu já vi milagres acontecendo Através do terço e do rosário Nesses dias que eu conduzi A quaresma de São Miguel Arcanjo No meu canal Durante a quaresma Rezando o terço Diante do santismo Quantas milagres Quantas graças Eu ouvi Eu ouço as pessoas testemunhando E olha Eu digo uma coisa para ti Eu já contei meu testemunho Aqui na missa E tem um fato Que tem a ver com o rosário Que eu quero dizer Você sabe que Várias vezes eu contei pela TV Eu fui um adolescente Muito difícil Muito desviado Minha mãe sempre rezou o rosário por mim Rezou o terço por mim E eu fui muito perdido Já contei um pouco Eu entrei nas drogas com 11 anos Entrei em coma Por causa de cocaína E pasta base de crack Com 15 Fui expulso de time Fui expulso de escola Entrei em coma com 16 Era um caso perdido Usava muita droga Estou falando da minha história E minha mãe rezou muito por mim Meu pai Eu chegava em casa de madrugada Estava lá ela com o rosário na mão Muitas vezes E pela graça de Deus Ali com 17 Quase 18 anos Eu comecei com 11 E fui muito intenso Usei muito tipo de droga Você nem imagina que existe Graças a oração E a intercessão da minha mãe Que não desistiu Me chamaram para fazer um retiro da igreja E eu fui fazer esse retiro E fui obrigado Fui por causa de uma moça Lá na época Mas fui E Deus me alcançou naquele retiro Foi lindo Foi transformador Eu fui batizado no Espírito Santo Eu fui liberto por Deus Mas eu vou dizer para você O dia que eu saí Eu estava flutuando Eu cheguei lá no lugar Onde os jovens se reuniam na cidade E um amigo meu só deu o sinal Vamos ali fumar um baseado Vamos ali cheirar Eu não, não Estou de boa Estou de cabeça feita Ele não sabia que eu estava De cabeça feita de Deus Que eu tinha ido por retiro Aquele dia foi maravilhoso Mas no outro dia Eu já acordei Sentindo algo ruim no coração Porque eu era viciado Eu usava todo dia E eu fui para o sítio Com um amigo meu Um colega meu Tinha um sítio lá perto Com o irmão dele E na volta o irmão dele Tinha uma caminhoneta Bem grandona Viemos nós dois na carroceria Em cima da caminhoneta E eu estava me sentindo mal Uma vontade de cheirar, fumar Porque depois que passa o encontro Você está aqui na Canção Nova Que lindo Oração Música Mas você vai voltar para a sua vida Meu irmão Você vai voltar para o seu dia a dia Você vai voltar para o seu maridinho Para a sua esposa Para o seu trabalho Para a sua realidade O meu amigo pegou um baseado Lá em cima da carroceria Na carroceria da caminhoneta Acendeu e falou Toma Gente Minha mão tremia Eu lembro como se fosse hoje Imagina um jovem Em abstinência Hoje Eu respeito muito Quem está lutando contra um vício Porque só quem já passou Para saber O que você sente Vontade de pular Do elevador De qualquer lugar Da ponte Um desespero E eu com 18 anos quase Nem 18 tinha 17 Eu falei Não, não Estou sossegado Não quero não De boa Não, pega aí rapaz Eu não sou de ridicar Não, não é isso Eu não quero Gente, eu cheguei em casa Tremendo Desesperado Minha mãe, o que foi? Eu falei Não, não foi nada E eu lembro que eu me tranquei No meu quarto O meu quarto até então Era um ambiente maravilhoso Cheio de pôster De caveira, de demônio Daquelas bandas satânicas Que eu ouvia na época Eu estava ainda no processo De conversão Fiz um retiro Não estava pronto E eu fiquei no meu quarto Falando O que eu vou fazer? Fechei a janela Fechei tudo De repente eu olhei Para a beirada Assim da minha cama E eu vi um terço azul Que meu pai me deu Ele é caminhoneiro Sou do Paraná Ele vinha muito Aqui para Rio de Janeiro Passou em Aparecida do Norte Comprou o terço E levou Me deu E eu nem lembrava Desse texto Mas deixei na beirada Da cama Hora que eu cheguei No quarto Daquele desespero Eu olhei para o terço O terço olhou para mim Eu falei Caramba Alguma coisa Dizia dentro de mim Reza Eu falava É muita bolinha Não vou dar conta Eu não rezava Nenhum pai nosso Nenhuma Maria Para dormir Mas algo me deu Uma força Eu falei Quer saber de uma coisa Peguei o terço Ajoelhei Olha eu não ajoelhava Para rezar nunca E rezei o terço inteiro Claro do meu jeito Eu não sabia contemplar No lugar do ave maria Eu rezava o glória Mas Deus entendeu O importante era A sinceridade do meu coração Eu lembro que eu rezi Aquele texto Gente A hora que eu acabei De rezar o terço Sem brincadeira A vontade de voltar A fumar A cheirar Sumiu do meu coração Sabe quando parece Que nada tinha acontecido E eu lembro Como se fosse hoje Eu estava ajoelhado Na frente daqueles armários Antigamente tinha muito isso Os mais jovens Não sabem o que é isso Penteadeira Mas nossa O tio explica Uma penteadeira Com um espelho Eu lembro que eu acabei De rezar o terço Eu olhei para o espelho Vi a mim mesmo Óbvio Refletido no espelho E eu fiz um propósito Comigo Para sempre Eu disse para mim mesmo Adriano A partir de hoje Você nunca mais Vai dormir sem rezar o terço Nunca mais E assim tem sido até hoje Hoje na verdade Eu me esforço Para rezar o rosário Que são quatro Mas eu digo para você Foi o terço Que me salvou Porque não foi fácil No outro dia Um amigo me ligou Tem parada aqui em casa Vem cá Vamos cheirar Outro dia Uma menina Ah você não gosta mais Não minha filha Não é isso Eu vou aí Eu vou cheirar Eu não quero E todo dia Eu rezava o terço E todo dia O terço era a medida certa Para não deixar eu recair Porque eu digo para você Largar as drogas Assim é até fácil Difícil é manter Largar o vício Largar a mentira Largar o adultério É fácil Difícil é manter Mas a oração do terço Foi a minha força Gente Em cada dia Às vezes eu chegava Da escola Cansado Mas eu rezava Desculpa Andando para não dormir Porque eu tinha feito Um trato comigo E com Nossa Senhora E eu digo para você Ela foi a minha defensora Em todos os momentos E quando o diabo Viu naquela época Que eu como jovem Não ia recair nas drogas Ele foi colocando Outras tentações Outros problemas Outras tentações E é assim até hoje Mas a minha força Está no rosário Eu digo para você Quando você coloca Os seus joelhos no chão Nossa Senhora se levanta Para lutar por você E pela sua família Para de dar murro Em ponta de faca Talvez você está tentando Por você consertar Não é você É a sua oração É a sua intercessão E por que eu trago Esse testemunho? Para mostrar a eficácia Do terço e do rosário Na minha própria vida É eficaz Funciona A minha mãe rezou o rosário Por mim Eu rezei o rosário E hoje eu rezo o rosário Por outras pessoas E esse terço Sim, o simples de cada dia Claro, hoje eu faço adoração A minha espiritualidade mudou Claro, aqui na Canção Nova A gente aprendeu A gente aprende tanta coisa linda Sou muito grato aos meus formadores Que foram meus formadores na época Ao Padre Jonas Aos mais antigos Óbvio Faço estudo bíblico Mas na época que eu não sabia nada Foi aquele tercinho Aquela repetiçãozinha de ave maria Que me salvou, gente Que me guardou E até hoje eu luto Olha, dá para contar os dias Que eu não consegui Terminar-se o rosário O terço inteiro Dá para contar Às vezes viajando Pregando Encontro Nem que seja dormindo E isso já faz 25 anos Nem sei Sou ruim de matemática Talvez até mais E eu digo para você Ela tem sido minha companheira E como dizia O próprio São Bernardo Um servo de Maria Jamais perecerá Na sua maior dificuldade Na sua queda É ela que vai estar lá Para carregar você no colo Para te levantar Para dizer Vamos filho De novo Levanta Recomeça Você acredita nisso? Sim ou não? Então vamos aplaudir Nossa Senhora Que já está aqui no meio de nós Caminhando Trabalhando Trazendo As nossas As bênçãos do céu E levando as nossas orações a Deus Vamos ficar em pé? Ave Maria Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vamos cantar Vamos rezar Vamos elevar o nosso coração A Deus pelas mãos de Maria E nos combates Que cada um de nós vivemos Sem romantismo Enxerguemos a guerra Como ela é Existe uma guerra Para destruir sua família Seu casamento É o inimigo São as suas más tendências É o erro dos outros Peçamos o Espírito Santo Pelas mãos de Maria Pela intercessão de Maria Que venha nos encher Primeira leitura Diz que os apóstolos Estavam com Maria No cenáculo em oração E ali o Espírito Santo veio Se você puder Levanta os seus braços E repita compadre Ó doce Virgem Maria Ó doce Virgem Maria Virgem do Rosário Virgem do Rosário Eu consagro a ti A minha família Eu consagro a ti A minha família Eu consagro a ti Eu consagro a ti Mãe Eu consagro a ti As lutas da minha casa As lutas da minha casa Cada um dos meus familiares Cada um dos meus familiares As nossas dificuldades As nossas dificuldades As nossas dificuldades As nossas enfermerades As nossas enfermerades Os nossos medos Os nossos medos Tudo isso Tudo isso Eu entrego a ti Eu entrego a ti Ó doce Virgem Maria Ó doce Virgem Maria Eu peço mãe Eu peço mãe Lute as nossas batalhas Lute as nossas batalhas Nos defenda contra o inimigo cruel Nos defenda contra o inimigo cruel Nos defenda das tentações Nos defenda das tentações Dos espíritos malignos Dos espíritos malignos Nos defenda mãe Nos defenda mãe Das nossas más tendências Dos nossos pecados Dos nossos pecados Cubra-nos Virgem Maria Cubra-nos Virgem Maria Com teu manto Esmaga a cabeça da serpente Esmaga a cabeça da serpente Na vida da minha família Na vida da minha família Que por tua intercessão mãe Que por tua intercessão mãe O Espírito Santo seja derramado sobre nós O Espírito Santo seja derramado sobre nós O Espírito Santo batize agora O Espírito Santo batize agora A mim A mim E a cada membro da minha família E a cada membro da minha família Com os braços erguidos Vamos cantar Reunidos aqui no cenáculo de amor Pedimos força pela mão de Maria Pedimos forças pelas mãos de Maria Pedimos forças pelas mãos de Maria Ela conhece bem Ela conhece bem Todos os seus queridos filhos Todos os seus queridos filhos E não deixará faltar para nós Seu auxílio Cante Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Por meio da poderosa intercessão Do imaculado coração de Maria Do imaculado coração de Maria Vossa amadíssima esposa Vossa amadíssima esposa Vinde Espírito Santo Cante Vinde Espírito Santo Santo vinde, por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Amadíssima Esposa. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia para sempre. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém.